S basicamente Sou just brothers Tudo ora! É que se inspira Apoi a cena perto Vitória Betos Guetos Tudo Negro Real nigga, que basta sempre por perto Mano 或ou, observa o pensamento Sai de casa Atir na rua xixitimento Se ao cisento Começa a caminhar Busca algo pra amanhã Panca pensa se fazeba desta tarde de a cada Rutina tem que busca com o nha soldier na rua Sem desistir de que é life Fodida, triste e puta Rasta um corte amagoado Pa modi que ele trabalha Rasta farai dentro de mim tem que espaço Ela é medo das palmeiras, minha localização Minha rutina é amarelo na parede com o nhas bro E vez em quando minha parada é na rosa Com o nhas mano pa descundo e pa no curto E pa traquer risadas Com a cabeça levantada o tronco Pro Resident street nunca te abaixa braço Na hora que isto é shit nigga Ya, na hora que isto é shit Nunca te abaixa braço na hora que isto é shit Soldiers, brothers, tudo, ora É quem se inspira, apanha a sina perto Vitória, becos, guetos Tudo negro, real nigga É quem que está sempre por perto Soldiers, brothers, tudo, ora É quem se inspira, apanha a sina perto Vitória, becos, guetos Tudo negro, real nigga É quem que está sempre por perto Ya, tu continua o movimento Tranca a porta de minha quarto Deixa-me escrever na caderno Te recorda tempo antigo Minha cabeça atrofiada Só o stress de minha mãe Pandeixa e fumachar Mas dançava na compasso Apanha reta nas calmas Com cerveja de litro Te apanhava a gandaçada Nós diz ou não Quem os pensa por rancor Cabeça é capa mata Tão assim pra dar do valor Que os tempos de criança Era tudo na descontra Catinha pro bulema Hoje tudo é paranoia Guetos tá primeiro prigo Montenegro fundido Tá trafica Tá furta Sem pensa nem inimigo De baria De vizinho que tá Me tem o emprego Nigga, ya Que tá Me tem o emprego Soldiers, brothers, tudo, ora É quem se inspira, apanha a sina perto Vitória, becos, becos Tudo negro Real nigga é quem que está sempre por perto Mano, já percebe ou não Real nigga é quem que está sempre por perto Ya Job e pub o dia a dia, nigga Ya Real nigga Sempre que ele companhia Ya MS, STB Bela Voa Caixa Alta Ya